Metade da população do planeta ainda não tem acesso à internet. Grande parte da África, por exemplo, luta por uma boa rede e pela literacia digital. Uma realidade exposta pela pandemia de coronavírus, com o encerramento de escolas, deixando alguns alunos sem alternativas de aprendizagem. Mas os Dizzy Trucks, os camiões móveis de alta tecnologia, estão a ajudar a melhorar essa realidade, como este no Quénia. Lá dentro, os estudantes e empreendedores aprendem a usar computadores e a ligar-se ao mundo digital. Durante esta pandemia, a maioria dos jovens conseguiu aplicar os conhecimentos para prosseguir os estudos. O mesmo para os jovens empreendedores, o que aprenderam permitiu-lhes manter os negócios em funcionamento. Caroline Benecao Nesmus, de 20 anos, tem aproveitado o Digitruck. Vive na cidade de Mlou Longo, perto de Nairobi, com a mãe, o pai e a irmã. Acrescentou agora competências digitais à formação superior de cabeleireira e esteticista. Antes da chegada do Digitruck, não sabia como usar computadores. Foi a primeira vez que me ensinaram a usá-los e isso impactou-me muito. Agora as coisas fazem-se com tecnologia nada como antes e tudo se tornou mais fácil. Por enquanto, Caroline só tem um telemóvel, mas existem projetos especiais de empréstimos para ajudar os canianos a aceder a computadores. O Digitruck faz parte da iniciativa Tech for All da Huawei. Também liga crianças em idade escolar na África do Sul e permitiu o ensino à distância no Senegal durante a pandemia. Ações que estiveram em destaque num webinar recente. O objetivo desta iniciativa é garantir que todas as pessoas beneficiam da tecnologia digital. Queremos ajudar a disponibilizar educação de qualidade em qualquer lugar, a qualquer hora e para todos. A empresa Close the Gap, com sede na Bélgica, também ajuda a levar tecnologia às comunidades carenciadas. Recicla computadores, tablets e telemóveis, dando-lhes uma nova vida. A Covid-19 realmente criou um tipo de pobreza digital que veio à tona agora em todas as sociedades. Há novas oportunidades a aparecer para que todos se unam e transformem o novo normal num período próspero para os que foram deixados para trás. Aqui na Europa, 14% das famílias não têm acesso à internet e 22% a um computador, limitando ações como o ensino à distância. Em Espanha, o Smart Bus, um autocarro especial, tem ajudado crianças a aceder ao mundo digital. O Smart Bus é um projeto pioneiro que desenvolvemos aqui em Espanha e que foi exportado para outros países europeus, como Portugal, Bélgica e Luxemburgo. Voltamos ao Quénia. Caroline está à espera de montar um negócio próprio. Quando penso em todas as formações que fiz, quando penso nos negócios, sinto-me tão empolgada, sim, estou feliz.